Música Pessoal aí acha que vida de piloto é só festa, é só chegar ali e sentar e guiar Tem toda essa preparação antes Música Música Dentro do carro, as vezes o telespectador vê o carro rodando bonitinho Mas quando aparece aquela camerazinha on board lá que você vê o escoço pra lá, a perna pra lá e pra cá Então é isso que a gente procura focar Esse trabalho de resistência que nós fizemos é uma coisa chamada especificidade Ou seja, nós trabalhamos grupos específicos para o que ele faz Pilotar Música Quando eu não estou treinando no carro e nem nas pistas de kart É aqui que eu me preparo Aqui é a Swimix, lugar onde eu malho de segunda a sexta-feira Vocês pegaram um pouquinho do meu treino Esse é um treino que eu faço antes das corridas Um treino mais aeróbico, com mais repetições Depois não tanto peso, mais repetições e um treino mais corrido Música Música Porque o piloto tem que se concentrar na pista E não naquela dor muscular ou naquela fadiga que ele vai ter lá dentro do carro Então a gente procura trabalhar para que isso não aconteça Para que ele só se concentre em pilotar Música Música Para vocês que achavam que vida de piloto era fácil Música Música